Olá Brasil, bom dia! Hoje é 12 de outubro, feriado nacional, porque é dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. É lógico que o nosso programa vai falar com crianças, crianças brasileiras que vivem nos Estados Unidos e que tem receitas ótimas. Hoje quem faz receita no programa são as crianças. Criança francesa, mas de pais brasileiros e muitas crianças aqui no Brasil que mandaram receitas para a gente. Vocês vão ver que as crianças são ótimas, né? Mestre Cucas. Mas é lógico que o nosso programa não poderia deixar de começar falando lá do Santuário Nacional de Aparecida, da cidade de Aparecida, onde fica o maior templo católico do mundo após, né? Em Roma, lógico, que nós temos lá o Templo de São Pedro, mas aqui no Brasil e em várias partes do mundo é o segundo maior templo católico, que é o Santuário Nacional de Aparecida. Agora há pouco, às 9 horas da manhã, foi celebrada pelo arcebispo de Aparecida, o Dom Orlando Branches, a Missa Solene. Mas de hora em hora hoje o Santuário está desde a meia-noite com as portas abertas, esperando os fiéis. Depois de dois anos aí de pandemia, o ano passado em que estava restrito, neste ano mais de 35 mil pessoas devem ocupar o Santuário Nacional. E de Aparecida falamos agora com Fábio Arruda. Bom dia, Fábio. Você já deve ter ouvido dizer que a fé move montanhas. Hoje, nós vamos passear por um lugar que é uma referência para o mundo todo quando o assunto é fé, milagres, devoção e cura. O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. O Santuário é o maior templo católico do Brasil e o segundo maior do mundo, localizado no município de Aparecida, no interior do estado de São Paulo. A estrutura foi consagrada em 4 de julho de 1980, pelo Papa João Paulo segundo, quando ele visitou o Brasil pela primeira vez. Cláudio, tudo aqui é monumental. Numa área de 1 milhão e 300 mil metros quadrados, com 143 mil metros quadrados de área construída, está a nossa Basílica, o Santuário Nacional de Aparecida. Ele iniciou a sua construção na década de 50, mas ainda não terminou. Em março deste ano, foi entregue estes apliques em pedra maravilhosos, feitos por um padre esloveno que mora na Itália e que tinham a expectativa de serem entregues em um ano e meio. Com a pandemia, lá se foram 4 anos, mas vale este resultado magnífico. As demais 3 entradas, as 3 laterais da igreja e a parte traseira, também terão o mesmo acabamento. A visitação é de impactar. Estamos falando em 13 milhões de pessoas por ano, sendo que a expectativa para o dia 12 de outubro é de 145 mil pessoas. Mas não pense que esses números ficam muito longe do que é um final de semana normal aqui. Em geral, temos de 200 a 250 mil pessoas todos os finais de semana. Este é o maior centro de evangelização católica do Brasil. E assim, aqui a atmosfera é de muita fé. A gente pode sentir uma espiritualidade, uma conexão com algo superior muito especial aqui. Uma verdadeira paz. Cláudia, agora nós estamos indo para a Capela das Velas. E eu não poderia deixar de comprar a vela da minha altura, que eu vou acender lá. E as pessoas fazem isso com muito fervor. Então, existem as velas nas medidas e as pessoas acendem e fazem os seus pedidos ou agradecem pelas graças alcançadas. Eu tenho que, na verdade, agradecer. Eu tenho nada a pedir e só agradecer. Olha aí, Cláudia, momento de agradecer, agradecer pela saúde, agradecer por estar com você aí no Vou Te Contar. Agradecer. A vida, quando a gente percebe que agradecer é o mais importante, a gente começa a pedir menos. Então, aqui vai o meu agradecimento e muita luz para você também. Muita sorte, sucesso, tudo de bom na sua vida, que você merece. Curiosidades muito interessantes. Aquela vela de 1,80m custou R$ 9,90. Agora, por final de semana, aqui são consumidas 10 toneladas de parafina. O que acontece? Essa parafina aqui tem um processo em que ela, então, ela é diluída, ela desce, acrescida de água, ela é reciclada e se tornam velas novamente. Então, não é um desperdício, não está poluindo o meio ambiente e está sempre em constante reciclagem. Agora, estamos a caminho da Sala das Promessas, né? Onde as pessoas, então, levam os seus ex-votos, ou seja, objetos com uma relação muito particular de cada pessoa. Porque há quem traga aqui um carrinho e esse carrinho pode representar que essa pessoa conseguiu comprar um carro, ou que o seu carro foi roubado e foi encontrado, ou que ela escapou de um acidente de carro. Enfim, ela não precisa explicar nada. Existe um respeito muito grande entre a relação do objeto, da pessoa e da energia superior. Bonito isso, né? E bonito também é este conjunto arquitetônico. Nossa, dá vontade de a gente ficar fotografando, fotografando, fotografando. É muito interessante isso aqui. Olha, e aqui eles estão agrupados de forma organizada. Então, olha os tais carrinhos que eu dei como exemplo. Mas aí tem troféus, lembranças, os tetos, olha só, são todos forrados de fotos, que as pessoas, então, sentiram essa vontade de trazer e deixar aqui registrado. E aqui tem uma vitrine de famosos em geral, que também trouxeram objetos pra cá. E esses objetos ficaram aqui registrados. Capacete do Senna, tem uma porção de coisas interessantes. Olha só, achei até uma camisa aqui deixada pelo meu amigo Chiquinho Scarpa. Olha que bacana. É, é a relação das pessoas com a fé. Olha, estamos aqui nos corredores a caminho da imagem de Nossa Senhora. Mas tem uma coisa muito interessante aqui. As portas, como vocês podem ver, tem um formato de mão. Olha os dedos ali em cima e as portas, como quando estamos com as mãos aqui em oração e agradecimento. é lindo. E eu tenho, vamos ver essa cúpula aqui, vem cá, que isso aqui tá demais. Olha que lindo. E bendito é o fruto do vosso ventre, é isso mesmo. A luz desses vitrais. Eu tô fascinado. As pessoas já estão aqui se sentando pra missa das sete da noite, estão aqui ocupando os seus lugares. E aqui tem alguns detalhes bem interessantes, porque nós vamos até a imagem, tá? A imagem está lá, numa... toda protegida, uma vitrine protegida, climatizada, afinal de contas, é a imagem original. Mas mais detalhes interessantes. Aqui cabem oito mil pessoas sentadas e 27 mil pessoas em pé com os corredores livres. Ou seja, 35 mil pessoas podem estar aqui ao mesmo tempo. O que provavelmente vai acontecer nesse 12 de outubro. E este, aqui onde está a cúpula principal no altar central, tem 70 metros de altura. E as imagens, as imagens do Paustro, que é lindo. Olha, é sem palavras mesmo. Estamos chegando, estamos chegando ao local mais visitado aqui de Aparecida. Justamente, a vitrine onde está exposta a imagem original, a encontrada à beira do rio, de Nossa Senhora Aparecida. Vamos lá. Olha só, Cláudio. Chegamos, então, ao trono da imagem. E é o lugar mais visitado aqui de Aparecida. E tem uma coisa que eu acho muito especial. Essa imagem que transmite tanta fé, tanta gratidão das pessoas, tanta devoção. Na sua gigantitude, ela tem apenas 37 centímetros de altura. Mas ela representa algo que a gente não consegue medir. O interior do trono é todo de ouro. E ali você vê as imagens dos peixes, justamente em alusão ao rio Paraíba do Sul, onde ela foi encontrada. E essas laterais aqui são pastilhas douradas que vão do chão ao teto. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Que linda, meu Deus. Sinto saudade. Como todos sabem, eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Tanto eu, como Fábio Arruda, estamos de azul e branco hoje, numa homenagem à Rainha Padroeira do Brasil. Daqui a pouquinho eu continuo, porque tem outras coisas lindas para você conhecer em Aparecida. E vale a pena visitar. Até quem não é católico, é um dos mais lindos templos religiosos do mundo. E não está lá em Roma, não está no Vaticano. É aqui e você pode conhecer. Você vai gostar, vou te mostrar já já. E eu venho aqui para a sala, que aliás está lindamente decorada. E depois eu conto quem fez essa decoração bonita. Ah, vou falar já. A Yara e a Karina. Beijos, Yara. Beijos, Karina. Sempre muito carinhosas aqui com o nosso programa. Porque hoje, quem faz receita no programa é criança. Da França, dos Estados Unidos, de vários lugares aqui no Brasil. Não perca. Mas antes, eu vou até sentar para assistir, porque é tão lindo, né? Vamos lá para o Santuário Nacional de Aparecida. O segundo maior templo católico do mundo. Fábio Arruda. Em 1984, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil elevou a nova Basílica a Santuário Nacional. Localiza-se no centro da cidade, tendo como acesso a Passarela da Fé, que liga a Basílica atual com a antiga. Com o badalar dos sinos, aqui estamos. Em frente à Passarela da Fé, de onde você avista o bondinho, que vai até o Morro do Cruzeiro, e é uma das atrações turísticas mais procuradas por aqui. Nada é sacrifício quando se tem fé. Veja só a devoção desta fiel, que está aqui, demonstrando o seu amor, a sua entrega. É muita energia e é muita conexão. É o maior estacionamento a céu aberto da América Latina. 6 mil vagas. Os números aqui são incríveis. Agora, em dias especiais, como o dia 12, ou nos finais de semana, são 3 mil ônibus. 3 mil. Não é brincadeira, né? Esses quase 400 metros são ascendentes, né? Porque a gente está indo lá para o topo, justamente onde está a Basílica Histórica. Mas tem também ali um mirante que deve ter uma vista cinematográfica, porque daqui a gente já consegue ver a grandiosidade da Basílica, o quão gigantesco, monumental é tudo isso aqui. Essas bandeiras estão deixando ainda mais bonito isso aqui nas cores de Nossa Senhora Aparecida, que é o branco, amarelo e o azul. Elas ficam só durante as festividades. Mas, sem dúvida, esse ar de festa faz parte do encantamento dessa data tão especial. Olha, estou chegando. Estou chegando lá. Vamos ao mirante. E o que eu posso dizer é que é tudo muito positivo à nossa volta e com verdadeiramente muita dedicação. Agora estamos a caminho da Basílica Histórica. Mas eu estou muito bem impressionado com o quão bem identificado é tudo por aqui, os acessos, a localização. É muito organizado, super limpo, super limpo. E você tem, com uma grande facilidade, alimentação em todos os lugares e tem também, é claro, os souvenirs disponíveis para quem quer levar uma lembrança física desse momento eterno. Eu também não resisti e estou aqui com a minha Nossa Senhorinha junto com as minhas lembranças de viagens pelo mundo e de momentos inesquecíveis. Agora, no universo dos souvenirs também, tudo pode progredir. Então você pode começar comprando uma fitinha que é um real e tudo bem, e você está com uma lembrancinha, como você pode ir evoluindo para as imagens, para as imagens maiores. Olha, tem cada imagem de Nossa Senhora aqui, maravilhosa. Então você guarda com você uma lembrança e pode levar para presentear também. É um programa para a família inteira, verdadeiramente muito especial. É muito interessante isso aqui. Esta é a réplica da casa dos pescadores que encontraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida das Águas lá na segunda quinzena de outubro em 1717. Eles então recolheram a imagem do rio e no momento em que a imagem adentrou ali a embarcaçãozinha, encheu de peixes. Para eles isso foi um sinal de que aquilo era um indicador de um milagre, um indicador de algo verdadeiramente santificado. Eles ficaram com a imagem na sua casa, que é essa que está reproduzida aqui, durante anos. E ali, ao redor dessa imagem, então, eles se reuniam semanalmente e faziam as orações e rezavam e tudo isso. E numa das noites, as velas, as duas velas, se apagaram. E eles, antes que pudessem acendê-las, as velas milagrosamente se acenderam sozinhas. Este é um dos primeiros milagres de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Construída em 1745, a Basílica Velha foi a primeira a abrigar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, sendo considerada símbolo de fé e devoção. Várias presenças ilustres já estiveram aqui. Inclusive, em 1822, Dom Pedro, o príncipe regente do Brasil, também passou por aqui. De 2004 a 2015, foi feito um grande processo de restauração e uma curiosidade. Foi encontrado, durante esse período de restauração, aquela pintura ali de Ave Maria, em cima do altar principal, ela estava sob sete camadas de pinturas que, ao longo do tempo, foram feitas aqui. Então, aquilo é original e autêntico. E eu, que já estive aqui em Aparecida outras vezes, não conhecia a Basílica Histórica. É lindo. Agora, ó, você que está assistindo o programa, dá tempo de tomar uma água, fazer um xixi, mas fica aqui comigo, por favor. Eu estou ao vivo e hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. Gente, nós voltamos, são 11 horas, eu estou ao vivo. Nosso mascote chegou. Ei, olha só como está bonito isso daqui, Beringela. Você viu? Tem ursão, tem um monte de cachorrinho. Gente, hoje é Dia das Crianças, mas eu preciso pedir licença para vocês para mandar um beijo para uma pessoa que eu amo muito. Bom, casada há 40 anos, só podia amar bastante, né? Para o meu marido, hoje é aniversário dele. Nasceu no dia de Nossa Senhora. Um beijo, Mi. E agora eu vou continuar nessa linha caseira, porque tem criança que gosta de cozinhar e cozinha bem. E eu vou matar a saudade de alguém. Eu já falei que eu tenho uma família, um pé aqui, um pé na França. E ela fala português, fala francês, fala inglês, mas ela tem só 8 anos de idade. E eu acho que ela puxou para a tia. Você quer ver? Não. A Luiz Troiano está lá direto da França para fazer uma culinária bem legal para vocês. Luiz? Oi, tia Cláudia. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luiz, eu tenho 8 anos e eu moro na Compiègne, na França. Hoje a gente vai fazer um bolo que eu faço com a minha mamãe, no lanchinho da tarde, para mim e para o meu irmão. Se chama bolo mesclado. A gente vai precisar de uma xícara de açúcar, uma xícara, uma xícara de óleo, uma xícara de leite, uma xícara de... dois ovos, duas xícara de farinha, uma colher de sopa de baunilha em pó, uma colher de sopa de fermento, e aí a gente vai misturar. Eu misturei a minha massa e vai ter que ficar assim. Aí eu untei a minha forma e a gente vai colocar bem a, vamos dizer, a metade da massa na forma. Aí, a gente vai derrubar uma colher e meia de chocolate em pó. Aí a gente vai misturar. Esse é o resultado do chocolate com a massa do bolo. Agora a gente vai colocar o chocolate no bolo. Então, o bolo ficou assim. Vou passar para a minha mamãe colocar no forno temperatura a 180 graus 40 minutos. Então, pessoal, esse é o resultado do bolo. Vou cortar para vocês verem como fica. Hum, está cheiroso. Até está quentinho. Está quentinho. Beijo. Tchau, Cláudio. Feliz dia das crianças para todas as crianças. e eu vou comer o bolo com o meu irmão. Tchau. Tchau. Coisa linda. Ficou. Parece que estava muito gostoso o teu bolo, viu, Luiz? Muito obrigada. Berinjela, espera um pouquinho que o rango está chegando, tá bom? E agora, no programa, mais uma receitinha. E é uma criança muito linda, muito especial, né? Da França, voltamos aqui para a nossa selva de pedras e para a cidade de Guarulhos, onde uma princesinha, a Sofia Ferraz, faz uma receita. Preste atenção, porque é deliciosa, hein? Palitinhos de tapioca. Você, Sofia? O caso é que tudo bem? Eu vou dar o segulazinho. Eu tenho dez anos. Eu... 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 e corta humm, eu colo de casalhada de sal parecido agora vamos misturar tudo vamos Depois de misturar, vamos fazer o pássimo. Quando eu comecei tudo bem, a mãe vai esquentar um porcinho de capioca. A gente vai esperar três minutos do jeito de gás. Esse vai ficar pronto. Agora eu vou comer. Bom. Eu também acho que ficou bom, porque o queijo até escorreu assim, né? Fia, obrigada, meu amor. E eu aproveito para dar um recado. A associação Minha Down é Up, com muitas ações especiais, durante todo o ano, mas especialmente nesse mês das crianças, em parceria neste ano com o Parque Shopping Maia. Convida você. Eles estão promovendo a quarta Up Guarulhos, tá? Que é para as crianças. É uma corrida de inclusão. Então, eu vou colocar aqui. Já tem aí o site? Não. Coloca o site para mim, por favor, para as crianças que queiram participar. Vai ser no próprio shopping e vai ser no próximo domingo. Participem, porque vale a pena. Eu acho que eu tenho também aqui para dar. Sobe aí, Marquinhos, por favor, para o site, para a gente poder dar. Vocês conseguiram aí, não? Tá bom. Deixa eu ver se chega aqui no meu TP, para eu poder falar, para você poder participar também, tá bom? Você que está assistindo o programa. Mas se você entrar em contato com o Parque Shopping Maia, em Guarulhos, vai ser no dia 16 de outubro, você já vai saber todos os detalhes. É só dar um Google aí, Shopping Maia Guarulhos. Tá certo? Bom, e agora nós temos mais uma garotinha. Não é que nós só escolhemos mulheres, não, viu? Porque tem garoto também fazendo cozinha, que nós temos grandes chefes. Aliás, era o contrário. Uma profissão mais ocupada por homens do que mulheres. Mas essa agora é também bastante especial, porque ela é pequenininha, ela é americana, os pais são brasileiros, ela nasceu nos Estados Unidos. E é para lá que a gente vai agora conhecer a receita dos biscoitos da Tia Helena. Uma receita que a Tia Helena ensinou. Aliás, tem a foto da Tia Helena? Eu acho que tem a foto da Tia Helena. Coloca a foto que eu quero conhecer a Tia Helena antes da gente ir para a receita. Tá com a foto aí, não, da Tia Helena? Olha aí, essa é a nossa princesa. E depois eu mostro a foto da Tia Helena, então. Querida, vamos lá. Oi, meu nome é Sofia Branco. Eu moro em Orlando e eu vou fazer uma balacha da Tia Helena. Você põe um açúcar, e você põe farafa, e manteiga, e a vanila, e uma... ah, não. Esse é o enfeite. Esse é o açúcar. Agora você mexe tudo com a mão. Agora ficou esse jeito. Agora eu vou fazer balachas agora. Eu vou fazer uma. Não perca muito. Põe só um pouquinho. Um pouquinho. Está pronto. Agora ficou assim. Eu vou... Eu vou... Ah... Esses aqui vai... Lá forno. Tá bom. It was maybe a bite de nós. Ah. É tudo mais. Ah, eu vou pegar essa 게ıra ao lado. Wow! Deixe... Ah... 20 minutos. Esso biraz bom. Põe esse Agora você vai comer Que linda, Sofia Branca Um beijo, um beijo para os papais Eles têm muitos parentes aqui no Brasil ainda É um querido amigo de televisão De muitos anos, um beijo a eles E tomara que todo mundo aqui tenha visto você Você foi, ó Um espetáculo, viu? Muito, muito obrigada E a foto da Tia Helena Vou dever a Tia Helena Mas Tia Helena, valeu a receita Oh, oh, vem cá, berinjela Vamos agradecer mais uma vez A Yara, olha que legal Berinjela, não dá para deitar nele não Mas esse daqui é lindo, né Yara? Para decorar, né? Quarto de criança Que criança não gosta de um abraço de urso Bem gostoso E agora eu falei que tinham garotos também Nesse nosso pool de chefes mirins Tem sim Os garotos também mandam muito bem na cozinha E o Antônio Costi Não é diferente Ele é de São Paulo E preparou uma gelatina com frutas de chantilly Não está fraco não, hein, queridão? Vamos ver Oi Tia Clau Aqui é o Antônio Eu tenho 11 anos Moro em São Caetano do Sul Estou aqui no museu mais doce do mundo E vou ensinar a vocês A fazer uma receitinha muito simples e fácil Que é gelatina colorida Com chantilly e frutas Vamos precisar de chantilly Gelatina e frutas As frutas de preferência A gente vai precisar elas cortadinhas De sua preferência Pode ser qualquer fruta E principalmente em cubos A gelatina você pode usar qualquer cor De preferência que você quiser Aqui eu coloquei verde, amarelo, roxo e vermelho O chantilly a gente sacode bastante Coloca de cabeça para baixo para não explodir Aí a gente vai montar Com a gelatina a gente pega uma colher Aí vem até aqui mais ou menos Coloca um pouco de chantilly Faz uns negocinhos bonitinhos Coloca um pouco de frutas e... Bonito! Lembrando que você precisará de ajuda De um adulto para cortar as frutas e a gelatina Então agora vamos começar a fazer Nossa receita simples e deliciosa Primeiro a gente pega a gelatina Agora que eu terminei de colocar a gelatina Eu vou colocar o chantilly Peraí Oh meu Deus do céu Agora a gente vai pegar as frutas De preferência com qualquer coisa que você quiser Você pode colocar mais ou menos frutas Você pode colocar do seu preferência a quantidade Vamos provar Aprovado Que é Tia Clau Tá uma delícia Tia Clau, como eu vou colocar mais Eu vou colocar mais, 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 mais Vai E um feliz dia das crianças Para todas as crianças do Brasil Beijo, tchau Vai Que lindo, Antônio Olha, Antônio, você fez muito bem Eu também ia chuchar do chantilly, né? Que coisa gostosa, gente Tô adorando Olha, os chefes aqui estão correndo risco, viu? Porque essas crianças estão mandando muito bem Muito bem Você viu como é legal? Com supervisão dos pais, lógico Nunca deixe uma criança sozinha na cozinha É um lugar gostoso, é Mas é onde mora o perigo também Então, supervisionados Mas eles estão mandando muito bem E que tal agora você aprender a fazer um delicioso brownie de copo? É uma receita feita pela Isabelle Alves Vieira Que mora em Guarulhos Manda ver, Isabelle Olá, gente Eu sou Isabelle Alves Vieira Tenho 10 anos E hoje eu vou ensinar a fazer um brownie de chanel Aqui tem uma colher de sopa de margarina Três colheres de sopa de farinha de trigo Temos a chocolatada em pó Que é duas colheres de sopa E aqui temos o fermento Que é meia colher de sopa Temos também o leite Que é quatro colheres de sopa E o recheio Que é opcional Uma colher de sopa de creme Doce de leite Então, primeiro você vai colocar a manteiga Que é 30 segundos no micro-ondas Agora vamos esperar Gente Agora Olha, gente Deixa eu ver Agora A gente vai colocar o recheio Uma colher de sopa De Doce de leite Mas é opcional Prontinho, gente Esse é o brownie de caneta Espero que vocês tenham gostado Beijo, Claudete E pessoal Muito obrigada Linda A Isabelle fazendo brownie de caneca E ainda tem mais um chefe Tem Maurício de Souza Hoje no nosso programa Ai, Maurício Eu fiquei tão feliz Tão feliz Pra que vocês tenham uma ideia Quando a minha filha nasceu Que agora vai ser mãe Então faz 37 anos E a gente tem guardado isso em casa O Maurício fez um desenho pra ela Com autógrafo e tudo Da Mônica E se tornou essa potência mundial Por puro merecimento Daqui a pouquinho vocês Vão ouvir aí E vão ser convidados pelo Maurício Pra uma coisa muito especial É já, já Nós vamos fazer um intervalo rapidinho E daqui a pouco a gente volta Vamos, Berinjela Vamos comigo Vamos saindo assim Daqui a pouco a gente volta A gente vai fazer uma boquinha Daqui a pouquinho o nosso programa Três palavrinhas Eu sei que você ama, né? E ela também gosta do grupo É a Sara Lopes Filha da nossa coordenadora Kátia Lopes A tua filha é linda, Kátia E mostrou o seu talento na cozinha É com você Oi, Tia Cláudio Aqui é a Sara Moro em São Manar do Campo São Paulo Eu tenho 10 anos E hoje a gente vai fazer a receita Café gelado E hoje vamos precisar de Um copo, chantilly, caldo de avelã Leite, granulado, café e gelo Vamos começar com o copo Depois o caldo Depois vamos pegar o gelo E vamos colocar bastante Agora vamos pegar o leite E colocar bastante Depois vamos pegar o café E agora vamos pegar o chantilly Como eu sou gulosa Eu vou pôr bastante Porque vocês sabem que eu não sou Tia Cláudio Tia Cláudio Agora vamos pegar o granulado Agora vamos pegar o canudo E vou aqui provar Tá muito bom Se quiserem pode fazer em casa Bom, Gê Cláudio Feliz dia das crianças Pra todo o Brasil E tchau Sara, que linda Grande beijo Eu agradeço as mães Aqueles que colaboraram Eu adorei Esses mini chefes No programa mesmo Eles estão fazendo muito sucesso Já há algum tempo São mais de 6 bilhões De visualizações no YouTube Eu tô falando de 3 palavrinhas E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, meu querido, eu te gosto muito, 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 muito obrigada. E eu fico muito feliz, né, de ver uma valorização cada vez maior dos seus personagens, do seu trabalho, do trabalho da sua equipe. Que é o que vamos mostrar agora um pouco, né, através do repórter Fábio Arruda. Com você, Fábio. Olá, Cláudio. E eis que é 12 de outubro, dia das crianças, e muito difícil dissociar, pelo menos das crianças brasileiras, esse universo tão especial da Maurício de Souza Produções. A gente chama de Turma da Mônica, mas tem algumas curiosidades que aqui eu vou mostrar pra vocês que provavelmente vocês não sabiam. O primeiro personagem não foi a Mônica. O primeiro personagem da Turma foi o Franginha. Isso em 1960. Mas, pra todos nós que somos fãs dessa dentuça deliciosa e do Cebolinha, do Cascão, da Magali e de todos esses personagens, a primeira tirinha da Mônica, dessa gorducha deliciosa, só não se atreva a chamá-la assim, que é perigoso você levar o Sansão na cabeça, como aconteceu com o Cebolinha, é de 1963, está prestes a comemorar um aniversário e uma data emblemática. Agora, muita coisa aconteceu ao longo desses anos. O mundo se modernizou e a Turma da Mônica também. Nessa visita guiada que você pode agendar através do site e que durante o mês de outubro é diária, com duas visitas por dia, às 9h30 da manhã e às 14h30, você entra por aqui pelo museu, onde você vai vendo a história da criação, curiosidades, inclusive alguns objetos que muita gente vai achar estranhos, né? Que não vão ter noção, a criançada não imagina pra que servem certas dessas máquinas e tudo isso, mas fazem parte dessa história aí de quase 60 anos de Mônica e, inclusive, com algumas peculiaridades. Essa máquina aqui, que é de 1991, eu me lembro super disso como sendo mega moderno na época. Eu tinha 21 anos, mas eu achei isso genial, que tinha um jogo, era meio um fliperama da Mônica. Você passando pelo museu e vendo aqui coisas interessantes, olha isso aqui, olha como eram os bonecos da Mônica e do Cebolinha. Hoje em dia, com essa fidelidade de imagens e de dimensões, a gente parece que tá pegando serizinhos vivos, né? Mas a coisa foi evoluindo. Inclusive, esse clássico é uma marca que já não existe mais, mas que foi o extrato de tomate elefante com o jotalhão. Eu adorava o jotalhão. Você sabe que eu tenho o meu guardado até hoje, meio mordidinho e tudo? E isso se tornou marca, produto. E toda essa linha de personagens é conhecida no mundo inteiro. Eles são verdadeiramente celebridades mundiais. Então, imaginando aqui o escritório do Maurício, onde tudo começou, chegamos ao início da visita, que passa por um auditório. Nesse auditório tem um audiovisual. E aí, eles munidos de fones, os visitantes munidos de fones, vão passear por onde nós vamos passear também, só que fazendo pouco barulho, pra não incomodar a equipe de criação. Porque eles têm que estar com a cabeça a mil. E são muitos departamentos. Não se limita só às histórias em quadrinhos, que hoje estão em 3D e que hoje estão nas redes sociais, e que hoje estão mais dinâmicas e mais presentes do que nunca. Então, vamos lá? Vamos mergulhar mais nesse universo e conhecer mais da Maurício de Souza Produções e do berço dessa deliciosa Turma da Mônica. A Maurício de Souza Produções, ela foi acompanhando o tempo, inclusive com a inclusão, que é algo tão importante nos dias de hoje. E existe esta personagem, a Dorinha, que é cega, e é uma homenagem à grande Dorina Nauil, que eu conheci muito e com essa fundação, que faz um trabalho maravilhoso para os deficientes visuais. Olha só, eu que já tive a oportunidade de estar com ele em mais de um momento, eu estou fascinado com a perfeição do boneco do Maurício de Souza aqui, nesse espaço super instagramável, onde você pode se sentir mais próximo desse gênio criador de tanta coisa boa, de tanta fantasia, de tanta alegria. Isso aqui é a verdadeira essência do grupo Todo Turma da Mônica. Olha, gente, olha que demais, o anjinho, nossa, super, que eu adorava o anjinho. Eu acho que eu gosto de todos, viu? O Horácio voando por ali. Nossa, são tantos personagens, e você? Qual é o que você se identifica mais? Que visita deliciosa, que volta ao passado, que mergulho na alegria. E aqui, onde fica Maurício de Souza Produções, tem esse detalhe que é super importante. Em 2013, quando a Mônica fez 50 anos, foram espalhadas 50 imagens da Mônica, caracterizadas por artistas plásticos, dos mais variados, pela cidade de São Paulo, representando o Mônica Parade. É uma exibição que começou com a vaca, que foi o Cow Parade, e hoje tem parade de uma porção de coisas. Em 2013, ela não podia deixar de ser homenageada. E 13 delas encontram-se aqui. Qual será a sua favorita, hein? Olha, eu acho que eu quero abraçar todas e levar todas comigo, porque a criança Fábia Arruda, essa não morre nunca. Ai, eu adoro o Cascão. Gente, cada um gosta de um, né? Maurício de Souza, um grande beijo, amigo. A produtora é linda. E olha aí, um passeio maravilhoso para fazer com as crianças, talvez hoje ainda. Falando em criança, ô, ô, Brinjela, vê se você aprende, ó. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto